Olá gente, esse é o vídeo de corrida que vou estar jogando vocês hoje aqui, vou selecionar aqui o estado Brasil, quer dizer, você selecionar aqui, país né, perdão, é, corrida, aperte ou bote e racha para sua primeira corrida Infinito Foi para a primeira corrida Urlado Aí bem maneiro a corrida Bem vertical É quase igual a um que eu joguei muito tempo, é parecido com esse aqui, mas esse aqui é diferente Ó Está ganhando pontuação, quanto mais carro já bater, mais ponto ganha, é interessante Ó Distância, 5km Está batendo 6 Outra vez o carro, direção da frente, viu, muito maneiro 7km, 7km e 2 Quem gostar aí, se inscreva no canal, que gosta de videogame, de corrida, não deixe de se inscrever, você que é novo É interessante, ó Tem outras funções do jogo também, é jogar infinito Tem desafio, deserto, show, só cada um tem que concluir a maior distância possível Para você chegar, né, em uma outra população Pode desbloquear esses níveis, né, tem que concluir o nível infinito todo Cara, esse spawn por desafio, que eu acho que é mais difícil que tem, o deserto Onde fica o gelo, a praia, o bete Mas esses funções ainda não estão desbloqueados, porque eu ainda não atingi um nível de pontuação Que me ajuda a bloquear esses níveis Mas é interessante, né, eu joguei e foi infinito Mas aí, ó É muito bacana, pô Venha conhecer esse game aí, tô jogando aqui pela primeira vez Mas aí é facinho, entendeu Você pode levar qualquer outro game Que você tenha jogado, que pode ser semelhante a esse aqui, mas diferente um pouco Né, o formato Mas isso aí, gente Curte e se inscreva no canal E até o próximo vídeo de jogo E fui Tchau 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 Tchau